E aí, galera, beleza? Daniel Flandre na área. Eu sou vocalista e professor de canto. E vou fazer uma música hoje do Tom Spade, chamada New Day. Espero que gostem. Se gostar, curte, compartilha. Segue no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Lá eu sempre solto os vídeos, né? Tudo no YouTube, completão. Lembrando que hoje tem vlog. No finalzinho hoje do vlog, eu vou falar, contar a história o dia que eu perdi trabalho de voz. O que aconteceu? Por que eu perdi? E eu quero agradecer a todo mundo que está seguindo, que está acompanhando. Eu soltei a minha música, Jogador. Agradeço a todos que já acompanharam o clipe, deram seus comentários. Eu até vou fazer um vídeo só com esses comentários, porque é bem legal. Então, agradeço a todos que estão seguindo, acompanhando. E é isso aí. Toda semana um vídeo. E se você quer exclusividade, você pode virar fã. Você pode acompanhar essa gravação, por exemplo. Então, entra no apoia.se barra danielflandry. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Seja a luz. E quando o dia está terminando. E quando o céu cai, eu vou ficar lá. E quando o céu cai, eu vou ficar lá. E quando o céu cai, eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá para você. E quando o céu cai, eu vou ficar lá. E quando você está cá, eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. Você é a única coisa na minha mente E eu posso dizer pela forma que você mova É como se você está na linha de fogo Forçando suas mãos no ar, esperando para o ar Por que você não pode só tentar manter você tranquilo Não se preocupe sobre isso De que amanhã seja um amigo e um novo dia E um novo dia E você diz que você está desculpando Você diz que você está bem E você diz que você está bem E você pode sentir isso no seu sangue E eu posso dizer pela forma que você mova É como se você está na linha de fogo Forçando suas mãos no ar, esperando para o ar Por que você não pode só tentar manter você tranquilo E eu preocupo sobre isso E eu vou dizer que amanhã seja um amigo E um novo dia E um novo dia E quando o dia está terminando E quando o céu desculpe E quando o céu desculpe At the outskirts of the town E aí? Gostou da música? Essa música aqui Eu não sei quando eu inseri ela na minha playlist ali Eu acho que já tem uns três anos Porque eu não consegui tirar ela na época no violão Quando eu descobri ela Não achei cifra Eu falei Nossa, esse negócio é alienígena Porque ninguém sabe tocar esse negócio E eu não sou o melhor de sair tirando música, né? Eu fui lá e deixei, deixei, deixei Depois de muito tempo Eu percebi que ela só estava meio tom abaixo Dó, ré Putz, acorde fácil Só que meio tom abaixo Daí depois que eu descobri isso aí Eu fui correndo fazer ela Tanto que eu fiz ela rapidona Daí ela para vocês Eu queria saber se vocês gostaram do cover Se você gostou, curte Compartilha Deixe seus comentários Isso é muito legal Se você comenta Não importa onde você estiver vendo esse vídeo Tá, gente? Então, ó Hoje eu vou fazer o vlog falando Eu vou aproveitar a história da música de hoje aí Não é bem a história dela Mas um mote que eu peguei Para contar a história de quando eu perdi trabalho de voz O que aconteceu? Vou explicar um porquê Por que que eu tive a ideia disso? Porque a música fala de New day Um novo dia E fala Let tomorrow be a friend And a new day Que amanhã seja um amigo e um bom dia, né? O que que eu aprendi? Não, o que que eu percebi com essas frases? Que são aprendizados do dia a dia Que possam nos ensinar para um amanhã Para um amanhã mais calmo Um amanhã mais tranquilo E é isso que eu tirei de aprendizado E de significado Para falar sobre essa vez Quando eu perdi trabalho O que que aconteceu? Eu ficava ainda nessa De São Paulo, Minas São Paulo, Minas Isso aqui foi Pouquíssimo antes da pandemia Foi meses antes da pandemia Eu peguei um trabalho Tipo, vamos dizer Acho que foi maio de 2019 Alguma coisa assim Não, foi 2018, é Maio de 2018 Peguei um trabalhinho com o cara Fiz, daí passou alguns 3, 4 meses E ele passou um outro trabalho Então já era mais ou menos agosto E ele passou E eu gravei E todo empolgado Aquela ansiedade Não sei se vocês perceberam Ou se vocês me conhecem Ou sabem Eu sou muito ansioso Sempre fui muito ansioso E isso às vezes atrapalha, né? Quando a gente fica pensando demais Numa coisa ou outra Não deixa a gente dormir Não deixa descansar legal E para vós Isso é veneno, viu gente? Então não descansei muito bem Fui gravar no outro dia E aí na verdade eu ia viajada E aí eu pensei Não, não, vou gravar antes de viajar E gravei tipo de madrugada Sabe? Uma puta cagada, velho Não se faz essas coisas Tem que gravar tranquilinho Tem que gravar Depois de ter dormido bem Se não dormir bem Então dorme antes de gravar Sabe? Algumas coisas que eu fui aprendendo Depois desse dia aí Tanto que daí eu mandei O trabalho para o cara Era um... Como que era? Uma narração de segurança É, de protocolos de segurança De uma fábrica e tal Isso às vezes sai em som, né? Ambiente ou fone Para quem visita certas fábricas e tal Eu acho que era Hershey's Essa aí Eu acho que era a fábrica de chocolates E daí eu mandei para o cara Mandei lá de boa e tal Daí o cara umas horas depois falou Peraí, o que aconteceu? Você mudou o ator de voz? Porque parece outra pessoa Parece até um irmão Mas está ruim Está estranho Tem que fazer igual do outro Eu fui ouvir E realmente A minha voz cansadaça Agora se eu tivesse... Não, não assim Mas uma voz cansada Pesada Obviamente ficou ruim Obviamente que ia ficar ruim E daí eu tive que refazer Só que daí ao refazer Eu falei Então, não vou gravar isso agora Eu vou sossegar Chegar Dormir Fiz no outro dia O cara ficou bravo Lógico Perdi a parceria Eu tinha conseguido dois trabalhos Esse era o segundo E depois do sitezinho lá Que eu busco uns trabalhos Ainda vi três, quatro projetos Desse cara em português Então, ou seja Eu teria conseguido uma parceria Quer dizer Tirei mantido essa parceria Se eu não tivesse Tomado essa má decisão De gravar Cansado E gravar Acho que era cinco horas da manhã Sabe? Tipo, acorda e grava Não existe isso, gente Que é gravar Tem que estar com a voz descansada E uma das coisas que eu aprendi Eu não gravo de manhã De manhã eu gravo Se for aqui falando Alguma coisinha de boa Isso aqui Tá tarde, né? Mas isso aqui Eu já cheguei a fazer de manhã Por exemplo Fazer umas dez horas da manhã Possível Mas gravar de manhã De madrugada Um trabalho Que vai passar Ah, isso não tem nem cabimento Como é que eu sou estúpido Achando que ia passar isso, né? Isso já tem uns três anos Então meio que aprendi E a gente tem que utilizar Os nossos erros Pra aprender E evoluir Então Nesse sentido Eu fui tomando cada vez Mais conta da minha voz, né? Não saindo tanto mais À noite demais Na hora de beber Bebo pouco Ou quando bebo Fico mais quieto Saio Quer dizer Agora tem pandemia Eu não saio mais, né? Não tô saindo Mas nas épocas Que antes de pré-pandemia Saindo Daí chegava em casa Umas dez Dez e pouco Não deixar Às vezes não é nem o frio, viu, gente? Às vezes é excesso de falar, né? A gente sai A gente quer conversar Quer bater papo Quer Eu tô em Minas Você acha? Todo mundo bate papo Todo mundo gosta de bater papo Então eu saio na rua Tá todo mundo conversando Só que com música Com álcool Com todo mundo falando Daí vai gastando demais A voz E esse é o tipo de coisa Que eu tenho feito Cada vez menos, sabe? Tem que preservar a voz E pra preservar a voz Uma das coisas É a gente usar menos mesmo É ficar um pouco mais Quietão mesmo, saca? Então, ó Chegou ao final esse vlog É um aprendizado Espero que sirva De lição A gente aprende com a lição Dos outros também, né? Com o erro dos outros E esse meu erro Espero que tenha passado Alguma noção Pra vocês Não faça as coisas Apavorado, gente Vai dar errado Faz com calma Vai na tranquilidade Acredita E vai devagarzinho Não precisa também correr Tudo que vai correndo A não ser que você seja Corredor, né mano? Tudo que você vai correndo Vai ficar mal feito, gente Então Vamos de boa Que amanhã Seja um bom amigo E um novo dia Beleza, galera? Então é isso aí Muito obrigado Até a semana que vem E se você estiver gostando Não esquece, hein? Eu sei que se você Jogou até o final Você deve ter deixado curtir Mas tem vezes Que a galera esquece, né bicho? Então, ó Deixa o curtir É só clicar aí no like Você já sabe Como é que funciona Inscreve no canal Tem muita gente Que tá assistindo E não é inscrito Que eu sei Mas é isso aí Muito obrigado A todos que estão acompanhando Aos fãs que já fazem parte No apoia.se Barra Daniel Flandre E muito obrigado E até a semana que vem Seja a luz